Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo E esse vídeo é o vídeo de receita E a receita de hoje vai ser Miocho de galhinho caipiro Perguntaram pra mim por que eu falo galhinho caipiro Bom, é assim, né Aqui na minha rua sempre passava um homem vendendo ovo Ele parou de passar, não sei porquê Mas ele passava aqui e falava Ovo, sei o que Aí ele falava ovo de galhinho caipiro Tipo, era muito estranho Eu achava muito engraçado aquilo, sabe Galhinho caipiro Tipo, é galhinho caipiro, mas ele fala galhinho caipiro E essa receita aqui é o resto que eu faço Desde que eu não vim morar sozinho Tipo assim, às vezes eu quero fazer o macarrão Só que demora muito Isso daqui é um miojo, só que com um molho especial Tipo assim, não vai ser um macarrão Mas também não vai ser um miojo qualquer E aí você tem muito fácil, você coloca a água no fogo Deixa ela ferver um pouquinho Em seguida você coloca o miojo na água Depois disso você coloca o miojo Depois que ferveu a água você coloca o miojo, tá? Não é pra colocar antes não Você faz o miojo normal Aí agora vem a parte do molho Eu tenho uma ideia de colocar a linguiça no molho Tipo assim, primeiro eu frito a linguiça Aí você frita a linguiça e coloca E em seguida você coloca um pouquinho de molho de tomate Com um pouquinho de maionese Pode parecer super estranho essa combinação Molho de tomate com maionese Mas sempre deu certo e eu gosto muito Acho que fica muito bom E fica, tipo assim, não fica forte nem enjoativo l Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Aí em seguida você coloca o macarrão instantâneo dentro do molho e pronto. Aqui está o seu miojo, não sei lá o que, tipo assim eu não sei se alguém faz, se existe algum nome para esse molho aqui, eu simplesmente faço. Quando eu tempero dificilmente eu uso, só que vai ficar um pouquinho sem sal, tipo assim vai ficar um pouquinho sem sabor salgado. Então assim, eu às vezes coloco isso daqui sem coisinha ou então como assim mesmo. Como eu sou super sensível a sal, eu então coloco bem pouquinho. Deixa eu ver aqui, olha. Vou colocar ele aqui. Pronto, tipo assim eu coloco quase nada. Aqui está o meu coiso. Tipo assim, não se deve colocar ketchup porque fica muito muito ruim. Sério, ketchup no miojo fica horrível, é um gosto muito ruim. Deixa eu ver agora. Eu vou provar para ver como está. O meu coiso fica muito bom e não fica com gosto de miojo, sério, fica parecendo macarrãozinho de verdade mesmo. Eu acho que a maionese ela meio que tira aquele gosto forte do tomate. Eu acho que a mistura de maionese com molho de tomate dá essa neutralizada no sabor e fica muito bom. E a linguiça meio que serve como tempero, tipo assim, ela meio que dá um sabor a mais no macarrão. Fica muito bom, eu adoro, eu sempre faço. Eu aprendi sozinho e eu não vi lugar nenhum. E isso aqui me salvou muito assim, sabe? Quando eu estou com fome, não quero fazer muita coisa, ok? Eu faço isso daqui. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Gente, eu nunca falo isso, é a primeira vez eu acho. Mas enfim, um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.